Uau! Como você não panicou? Você é mesmo de boa, cara. Obrigado, mas como vocês ficaram tão pequenininhos? É o segredo da família Pocket. O poder Pocket. Esse medalhão tá na nossa família há gerações. As seis mal impressas serão minhas, minhas preciosas. Agora, em quais máquinas aqueles pirralhos jogaram? Essa não. Vamos usar o poder Pocket para achar as moedas antes dele. Como que as moedas são? Além de serem, sabe, moedas. As diferenças são bem pequenas. Me perdoe pelo trocadilho. Vou te mandar por mensagem uma foto da coleção. Valeu, Richard. Agora estamos prontos. Mais uma coisa. Eu guardei essas moedas para o estacionamento. Troquem pelas minhas. Vai, Pocket. Moedas. Incrível. Me encolhe para a gente procurar. Na verdade, é melhor eu e o Percy irmos procurar. É que a gente já sabe como fazer isso. Mas você pode ser o nosso mestre da distração e não deixar o Shad pegar as moedas. É verdade. Qualquer coisa que possa distrair o Shad vai ajudar muito. Tá, tudo bem. Vou dar meu melhor. Vai, Pocket. Acho que é uma delas. Parece com uma das fotos que o Richard mandou para a gente. Vai, Pocket. Moedas. Agora, vamos trocar por uma moeda comum. Vai, Super. Moedas. Uma moeda. Quer dizer, várias. Alguém deve estar jogando agora. Corre! Aê! Vai, Super. Vai, Pocket. Você tem que jogar com força, moço. Assim, ó. O segredo é o pulso. Não. Aquilo é o que eu estou pensando. Com licença, poderei me informar como esse jogo super moderno funciona? Claro, senhor. Está falando do... Ah, atirador de argolas? É, não consigo entender se chuto a bola ou mato com pação. Você choca argolas? Vai, Pato. Espera aí. Isso não faz nenhum sentido. Mas eu estou vendo uma moeda ali que parece que é uma das mãos em preta. Falta só uma. Tem certeza que vocês dão conta? Sim. A gente consegue. Ah, pare, são minhas moedinhas lindas. Vocês não querem ter a honra de oficializar o meu sonho com sorvetes? Boa sorte. Estarei aqui se precisar. Certo. A última moeda é... A mais rara mal impressa e só pode ser encontrada por um numismata treinado. Eu sou treinado em capal. Isso é super incrível. Mas eu não sou um numistemático. Um numismata. O Richard disse que é... Precisamos do Richard. Ele tinha que estar aqui com a gente porque ele é... Da família. Richard, está pronto para uma aventura estilo Pocket? Com certeza. Vai, Pocket, Richard. Você está bem? Caramba, estou tão pequeno. Que coisa incrível. E não esperava que a gente fosse pular. Bem-vindo à sua primeira missão oficial da família Pocket. É aí que você está, minha belezinha mal impressa. Esse carinha aí é um chatão mesmo. Tem que ter uma outra forma de entrar. Bom, eu sei um pouco sobre pinball. E essa máquina em particular foi baseada no modelo X9823. Já sei. Que máquina mais decrépita. Se eu fizesse... Pelas barbas de Netuno! Ladrãozinho de moedas! O mestre da distração voltou! Richard, você arrasa no ping-pong. E ainda está super assustando o chat. Na juventude, eu era conhecido como Rick Flip. Campeão mundial de ping-pong. Agora, Paul, você comanda o pistão e solta quantas bolas puder para manter a distração. Pode deixar. Piercy, você tem que dar o start. Inclinar a rampa sul 11 graus ao norte. Tocar duas vezes nos bumpers. E soltar o kick-out para manter as bolas no jogo enquanto eu recupero a última moeda. Você pode repetir? Já! O que é isso? Não estava escutando? É claro que sim. Só preciso dar o start. Inclinar a rampa sul 12 graus ao norte. Tocar duas vezes nos bumpers. E soltar o kick-out. Uou! Que demais! Ah, que da hora! A máquina de ping-pong é assombrada! Oh, minha querida mal impressa. Foi erado, Richard! A última moeda! Oh, querida! Você arrasou, cara! Foi incrível! Oh, mas eu não fiz nada sozinho. Vocês pockets são muito especiais. Você quer dizer nós pockets. Vovô. Penelope, querida, o que aconteceu? Você está bem? Ai, eu estou bem. Mas eu não indico fazer parkour pela cidade durante uma ventania. As crianças e eu também tivemos uma super pequena aventura. Ah, Penelope. Quanto mais eu aprendo sobre você e sua família, mais eu te amo. Oh, eu também te amo. Hum, querida. Então, vovô, onde conseguiu essas moedas iradas? Bom, elas não são tão interessantes quanto o poder pocket. É que depois que eu ganhei o campeonato mundial de pinball, eu vim embora da Tanzânia de submarino e me juntei a uma expedição marítima para descobrir... Oh, vovô, tão legal!